Então participa, pessoal, sobre o vídeo de hoje é o seguinte, eu ensinei a aplicar intramuscular Presta bastante atenção, você tem que massagear, bem massagear a musculatura do animal, tá? Senão ele vai estar sentindo muita dor, muita dor mesmo, massageia direitinho Quando você aplicar, segue o processo que eu ensinei aí, dá uma puxadinha na seringa pra ver se não pegou veia, tá pessoal? E presta atenção no líquido, se for um líquido muito viscoso, você não vai aplicar muito líquido em um só local, tá? Eu vi gente aí aplicando em local que tem pouca carne, uma baita de uma seringa desse tamanho, uma agulha desse tamanho assim Você pode pegar um nervo, pode pegar um osso do cachorro, você pode pegar uma articulação, sei lá, não é bom Aplica naquele lugar que eu ensinei ali, que é o melhor lugar, é o lugar que todo mundo faz, tá bom pessoal? E presta bastante atenção no vídeo, massagia bem, vou repetir, massagia bem a musculatura do animal Pra você não ferir, pro animal não sentir dor, presta atenção Porque senão você pode, né, olha o tamanho da agulha, se a perna do cachorro for um filhotinho, for muito pequenininho Você não vai introduzir toda a agulha, você pode machucar o animal Então assim, é fácil, é fácil, mas ao mesmo tempo é problemático, tem que tomar cuidado, tá? Senão você pode até aleijar um cachorro, segue o vídeo Eu vou tá fazendo 3ml, viu pessoal? Não tem segredo nenhum pessoal, ó Vocês pegam onde tem mais carne, onde tá mais longe do osso, tá? Eu vi gente fazendo aqui, ó Aqui tá em cima do osso, ó, tem osso aqui, ó Tem osso aqui, ó Como a cadeira tá muito magra, então aí que tem osso mesmo Aqui não, mesmo o cachorro estando magro, ó Olha o tanto de carne que tem, ó, tá vendo? Massagia bem, massagia bem pro cachorro não sentir A hora que você aplicar, dá umas briscadinhas assim, ó Massagia antes de você aplicar, tá? Massagia bem Aí você, ó Puxa um pouquinho Pra ver se não vem sangue, não vem nada Pode aplicar Você viu que o cachorro não gritou Por quê? Não pegou músculo, não pegou nervo, não pegou nada Não pegou veia E... É um líquido leve O potenar é um líquido leve Quase água, praticamente água Então ele não... Ele não estoura muito a musculatura do cachorro Se você for aplicar borgal Qualquer outro tipo de medicamento mais pesado Quando ele entra Ele entra rasgando Entendeu? Aí é natural o cachorro gritar, sentir dor Vocês viram aí? Não tem segredo nenhum Tá? Vou fazer sem agulha, ó Você aplica Puxa um pouquinho Só um pouquinho Pra ver se não vem sangue Não veio sangue Você injeta o remédio Tá bom? Você pode puxar um pouquinho Porque às vezes pega uma veia, né? Pode ser Se for um remédio, né? Que não pode aplicar na veia Já problema, né? Cuidado pra não pegar nervo Filhotinho desse aí, então, ó Não recomendo, tá? Você pode alejar Igual eu fiz aí Um filhotinho desses aí, ó Você pode alejar um filhote desse Se aplicar aqui, ó A perninha dele é muito fininha Muito pequenininha Você pode pegar um nervo Pode pegar um músculo Pode atrofiar a perna do cachorro, beleza? Mas, ó Não tem segredo nenhum Você massagia bem antes Massagia forte Pra ele ficar preparado Pra receber a injeção, beleza? Aí o filhotinho Eu vou postar pra vocês também Que eu fiz no filhotinho Não sei se eu vou postar antes Ou depois da cadela Mas não tem segredo nenhum Igual eu fiz aqui, ó Pra abrir o apetite da cadela Vai trazer muito benefício pra ela, entendeu? Porque ela vai desmamar o filhote agora Vocês viram que a cadela Não gritou Não fez nada Não latiu Não sentiu dor nenhum E ainda apliquei Os 3ml de uma vez só Em uma única perna Tá bom, pessoal? Fica a dica aí Espero que tenha sido útil Pra todos Qualquer remédio é do mesmo jeito Só que Tem alguns remédios Que eles são bem Um óleo bem pesado E aí se você tá aplicando Por exemplo 5ml de Borgal, por exemplo Que é um líquido muito viscoso É muita coisa Inclusive Borgal É 1ml pra 50kg A gente costuma aplicar Vocês tem uma noção Mas for um animal Pequeno Aplicar um líquido muito viscoso Ele vai sentir muita dor Você tem que balancear Aplicar um pouco em cada perna Beleza, pessoal? Sim Olha aí, pessoal Você puxa aí Vou dar mais ou menos Isso aqui pra eles, tá? Bem pouco mesmo 1, 2, 3, 4cc Aí vou tirar o ar aqui E quando tiro o ar Fica menos ainda Olha o ar aqui Porque o ar pode machucar, né? Quando entra no músculo dele Entra rasgando Esse potenai é um líquido Bem leve mesmo, tá? Ele não Não machuca muito A musculatura do filhote, não Ele é um líquido bem leve Olha, galera Olha o filhotinho Você Agulha Quando é filhote, né? Lógico Tem que ser uma agulha fininha Essa seringa aqui É uma seringinha pequenininha Vou colocar aqui, ó Você vem na musculatura aqui Onde tem bastante carne, ó Porque tem espaço, tá vendo? O osso dele passa aqui assim, ó O osso Tem que tomar muito cuidado Com o nervo, né? Pra não pegar nervo Certo? Então por isso que a agulha Tem que ser fina E o excesso muito Que você vai aplicar Pode ser que pegue algum nervo Alguma coisa Você aleje o filhote, tá? Sem fim, ó Puxa um pouquinho Pra ver se não tem sangue Se não vier sangue É porque não pegou veia Não pode pegar veia Aí aplica Vira aí Essa branquinha aqui Provavelmente eu vou ficar com ela Tão muito gordo Muito bonitinho Tá sujo assim, pessoal Pra cabeça dessa cachorrinha Que bonita Duas vezes dude Essa cachorra Esse filhote Que é um brinde do dude Duas vezes dude Eu vou dar vermífago aqui Pra Cinco quilos, né? Provavelmente Provavelmente eles não tenham cinco quilos Eu não pesei Mas eu acho que eles vão ter Quatro, cinco quilos mesmo Eu vou dar aqui Cinco ml Tem que Ah, é, tem que Esse vermífago aqui Tem que chacalhar, viu? Pessoal Pra misturar Então você não mistura lá O remédio Com Com líquido, né? Que é um líquido sabor De morango, né? Vou dar aqui Na goela Mesmo dele, tá? Pra eles Incluir mesmo Agora mais uns Dois ml Tá sujo lavado Ó, pessoal Aqui, ó Você massagia bem Antes de aplicar Pra ele não sentir muita dor Na hora que aplicar Massagia bem a musculatura, né? Pra ele relaxar um pouquinho a musculatura Se ficar muito contraído a musculatura Não é muito bom, né? Ó Pronto Tem segredo nenhum Viu, galera Esse não melou tanto, não, né? Tem uns que engole bem Sempre que desverminar um cachorro Independente da idade Sempre que desverminar É bom fazer uma vitamina É muito bom fazer uma vitamina Tá? E um dia depois Pelo menos fazer um antitóxico Porque o vermífago Ele Elimina muito o nutriente do animal E também Debilita também, né? Entoxica também O vermífago é um tóxico, né? Então é bom fazer um antitóxico também Então é isso aí, pessoal Acho que é o suficiente Deu pra entender direitinho E é o suficiente por hoje Deu pra entender como é que faz a intramuscular aí Não tem segredo nenhum Você Aplica Tira o ar Tira o ar completamente Porque o ar pode entrar E romper bem A musculatura Machucar Então você tira completamente o ar Né? Aí você Aplica No animal Puxa um pouquinho Pra ver se não sai sangue Porque se sai sangue Pegou veia Aí você Aplica Sem segredo nenhum Só não pode ter dó Quem tem dó Não consegue fazer isso não Tá beleza? E é isso aí Espero ter ajudado vocês aí Como fazer a intramuscular Espero que vocês tenham gostado dos filhotes Desverminei eles, tá? Cadê eu já tinha desverminado Apliquei pro Tenai Pra abrir o apetite Dar aquela desmamada E ela dá aquela recuperada boa Forte abraço pra todo mundo Fica todo mundo com Deus Até o próximo vídeo Tchau